Você sabia que essa mancha na pele pode significar diabetes? Pode significar que seu açúcar no sangue está alto, resistência à insulina? Nesse vídeo eu vou te falar cinco sinais de diabetes. Sinais iniciais, que são as primeiras alterações que acontecem no seu corpo quando você tem uma alteração na glicemia ou no linguajar popular no açúcar no sangue. São sinônimos, glicose no sangue, glicemia e açúcar no sangue. Bom, qual é o primeiro sinal? Infecções na pele, bacterianas e fúngicas. Por quê? O seu corpo não consegue combater as infecções da mesma forma quando o açúcar no sangue está alto, as células de defesa ficam comprometidas e também com o aumento do açúcar fica mais fácil de ter uma proliferação bacteriana ou fúngica. Então, aumento de infecções na pele. E infecções nas unhas também. Fungo na unha, por exemplo, também pode ser um sinal que você tem uma alteração no açúcar no sangue. Segundo, infecções urinárias, infecções de repetição. Mesmo princípio que eu falei. Quando você também começa a eliminar açúcar pelo xixi, vai ficar mais fácil as bactérias se proliferarem. E também já associando aquilo, seu sistema de defesa um pouco mais ineficaz, não consegue funcionar da mesma forma, você pode ter também infecções urinárias de repetição. Então, geralmente quando você começa a eliminar açúcar pela urina, o nível de açúcar no sangue está maior do que 180. Então, é um sinal que muitas pessoas acabam descobrindo diabetes na investigação. Isso na prática eu vejo muito. Número 3, pressão alta. Por quê? Quando o seu corpo começa a produzir mais insulina para tentar compensar isso, o seu corpo não consegue aproveitar essa insulina, não consegue baixar o nível de açúcar no sangue, você tem que produzir mais insulina. Essa insulina, a nível renal, nos rins, ela estimula o teu corpo a reter sódio, junto com o sódio água. Então, também pode aumentar a pressão. Por isso, eu deixo um alerta aqui. Se você é hipertenso ou descobriu pressão alta e ainda não fez o teste para saber se tem diabetes, então faça esse teste, porque muitas vezes as doenças aparecem juntas. Por esse mecanismo, você tem o aumento da insulina. A insulina retém líquido, chamada retenção hídrica. Ela também tem atuação em outros órgãos. Ela não é a única função dela. Não é a única coisa que ela faz no organismo, pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células. Então, pressão alta. Preste atenção nisso. Número 4, visão. Por dois mecanismos. O mais falado, que pode causar retinopatia diabética, pode machucar a sua retina e causar problemas na visão. E para isso acontecer, você não precisa ter níveis elevadíssimos de açúcar no sangue. E o segundo, e nem tão falado, porque pode alterar o foco da visão, digamos assim. O açúcar no sangue elevado pode causar essa alteração e você ter turvação visual, por exemplo. Ter dificuldade para focar os objetos. Pode ter diminuição da acuidade visual. Você pode ter dificuldade para enxergar. Então, sempre pesquise para saber se você tem diabetes ou alguma alteração nos níveis de açúcar no sangue. E o número 5, aquelas alterações na pele que eu falei, como é o nome técnico, linguajar médico, nós chamamos de acantose nigricans. Que é um sinal que pode significar resistência à insulina. Por consequência, pré-diabetes ou diabetes. São manchas, principalmente em regiões de dobras. Então, virilhas, axilas e até mesmo no pescoço. São manchas acastanhadas, aveludadas. Muitas vezes são descritas assim. Vou deixar a foto que fica mais fácil de você ver. Se você tem essas alterações, também tem que pesquisar como estão os níveis de açúcar no seu sangue. Você tem diabetes ou pré-diabetes? Então, escreve nos comentários e também coloque se você teve algum sintoma. Como foi o momento que você descobriu. Pensa um pouco e me fala.